Música Olá, sou o Marco Rossi, do Lizzie Pan Underground Music and Sumble E queria convidar-vos no dia 12 para virem assistir ao nosso concerto no Arte e Manha. Enfim, espero que estivéssemos inspirados e o que nos faltar é em Arte sobre Manha. Arte e Manha. Arte e Manha.